A embalagem Um jovem preparava-se para sua formatura na universidade e sabendo que seu pai poderia dar-lhe um bom presente disse-lhe que um carro era tudo o que queria Na manhã da formatura, seu pai o chamou e disse como estava orgulhoso em ter um filho como ele e quanto o amava e entregou uma caixa embrulhada para presente Curioso e desapontado, o jovem abriu a caixa encontrou uma bíblia e disse Com todo o seu dinheiro, você me dá uma bíblia? E saiu de casa Passaram-se alguns anos e o jovem lembrou-se de seu pai e concluiu que ele estava muito velho e que talvez devesse vê-lo pois não tinha estado com ele desde o dia da formatura Enquanto se preparava para viajar recebeu uma triste notícia seu pai havia morrido E quando chegou na casa de seu pai uma tristeza intensa e um arrependimento tomara conta de seu coração Então começou a olhar as coisas que seu pai havia deixado e achou a bíblia Foi virando algumas páginas e viu que seu pai tinha sublinhado o versículo Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos quanto mais vosso pai que está no céu Dará bens ao que lhe o pedirem? Mateus capítulo 7, versículo 11 Enquanto lia essas palavras vi uma chave de carro com a etiqueta de uma concessionária e a data da sua formatura dizendo Pago à vista Muitas vezes perdemos as bênçãos de Deus só porque elas não estão na embalagem que desejamos Muitas vezes perdemos as bênçãos de Deus e deixamos Muitas vezes perdemos as bênçãos de Deus Muitas vezes perdemos as bênçãos de Deus e deixamos Muitas vezes perdemos as bênçãos de Deus Muitas vezes perdemos as bênçãos de Deus